Fala galera! Mais uma vez aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Subindo aqui a ladeira do Café Paraíso. Ladeira não, é uma rampinha, né? Então, bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Já deixe seu like aí. E se não é inscrito, já vá no botão vermelho aí e se inscreva pra fortalecer, beleza? Um gesto simples como esse, pra você, mas pra mim aqui, pro canal, ajuda bastante. Valeu? Então, bora! Vou em casa, né? Na roça. Novamente. Ali. Almoçar com a mamãe. Comer uma galinha de quintal. Né? Tem o canal dela aí, viu? Também quem... Se você aí não for inscrito, eu vou deixar o link aqui do canal dela. Vai lá, se inscreva. Inclusive, hoje eu posso estar lá no canal, se ela não tiver matada ainda. Posso estar matando a galinha, que o pessoal lá do canal pediu. Então, posso estar lá no canal dela, matando a galinha. E um inscrito do Uruguai, que pediu. Falou que nunca viu. Nem sabe o que é uma galinha dessa. De que tal, né? Então, mostrar matar, mostrar matar e postar lá no canal dela. Então, eu vou deixar o link aí, beleza? Na descrição. É canal Dona Sata. E como eu falei no último vídeo, né? Não estou postando muito, mas não estou postando todos os dias. Até falei que eu ia começar a postar todos os dias essa semana. Só que, assim... Ainda finalizando algumas coisas. Então, alguns projetos aí. Já já eu trago aqui pra vocês. Então, não teve como. Bora, vindo! Saudade do pedal, né? Tá aí uma coisa que me faz falta também, é o pedal. Ultimamente, não estou tendo um tempo mesmo. Mas vou me organizar pra voltar a pedalar, né? Ok? Pedal é vida. Aqui, olha os que eu tinha aqui. Melhor atendimento. Melhor atendimento da cidade, da região. Se você quiser uma galinha de quintal aqui. E boa. Uma feijoada, nem se fala. Ricardo, aí, ó. Valeu, Ricardo. Boa, pessoal, aqui é tudo conhecido. Também eu morei aqui. Pelas colas aqui na casa de minha encarna. Então, é isso. Bora descer aí. Me acompanhar até lá. Toma, lá. Beep. E aí? E aí? Música 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 Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.